No vídeo de hoje mais cedo por aqui eu conversei contigo sobre duas preocupações que surgiram no Internacional após essa partida contra o Juventude. Eu falava de Alário e Valência, dois jogadores que acabaram a partida contra o Juventude, aliás, o Valência foi substituído durante a partida com dores. Pois bem, hoje o Inter comunicou que Valência foi cortado da convocação para a seleção equatoriana. Convocação essa que causava até certa apreensão por parte do Internacional e também por parte de torcedores colorados. Por quê? Servindo a seleção equatoriana, Valência ficaria de fora da partida de volta contra o Juventude. Ou seja, o Inter perderia o seu principal atacante para jogar amistosos pela seleção. Então o Inter informou que Valência sentiu uma nova contusão. E diante disso, acabou sendo cortado da convocação. O clube, porém, não deu nenhum prazo de retorno. Só disse que Valência será avaliado diariamente. Ou seja, o Inter avaliará o jogador todos os dias para saber se ele terá condição de jogo. Eu conversei com algumas pessoas nos bastidores do Internacional após esta informação que o clube divulgou. E questionei se Valência realmente ficará de fora da partida contra o Juventude, partida decisiva, no estádio Beira Rio na próxima segunda-feira. E com as pessoas que eu conversei, com todas elas, o que me passaram é que há uma confiança por parte do Internacional. Até por isto, o Inter fará esta avaliação diária do jogador. O clube confia que, até a próxima segunda-feira, Valência já esteja apto para a partida e entre em campo, então, contra o Juventude no estádio Beira Rio. O Valência foi cortado da convocação para a seleção do Equador, pois já teria que estar se apresentando por lá, mesmo sentindo essa contusão. E teria que entrar em campo já nesta quinta-feira. O Inter acredita que, com estes dias a mais, há esta confiança nos bastidores do clube, que Valência consiga se recuperar. E acaba, então, atuando contra o Juventude. Cabe a gente lembrar que, no último Clássico Grenal, vencido pelo Inter pelo placar de 3x2, Valência tomou uma pancada de bustos durante o aquecimento. Inclusive, em cima da hora, acabou gerando esta dúvida, se entraria em campo ou não. E acabou jogando no sacrifício. Então, também há esta possibilidade, por se tratar de um jogo decisivo, uma partida que o Internacional precisa vencer, de que Valência possa novamente fazer um pequeno sacrifício para estar em campo e atuar contra o Juventude. Mas a informação é essa. Valência cortado da convocação da seleção equatoriana devido a esta nova contusão. Mas, nos bastidores do Inter, repito, há a confiança de que o atacante estará em campo na próxima segunda-feira contra o Juventude. E, na semana passada, o ator Gustavo Astarita, que interpretava o saci do Inter, acabou sendo indiciado pela Polícia Civil. Ele é acusado de importunar sexualmente uma jornalista gremista, assim como também uma torcedora colorada no último Clássico Grenal. É importante ressaltar que a Polícia Civil analisou as imagens, colheu depoimentos e, com isto, decidiu indiciar o ator. Também cabe ressaltar que o Inter imediatamente demitiu o funcionário. Ele, até então, havia sido afastado e, após este indiciamento, acabou sendo demitido pelo clube. Só que agora, mesmo com esta demissão, o Inter acabou entrando na mira do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva. O caso, neste momento, está na 14ª vara criminal, assim como no Juizado do Torcedor. E tu pode estar te perguntando, tá, Lennon, mas é um caso criminal. Por que raios a Justiça Desportiva quer se meter? Isso porque os fatos ocorreram dentro do estádio Beira Rio, por um, até então, funcionário do Internacional. Com isso, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul pediu ao Juizado do Torcedor as provas e as imagens. O objetivo é analisar as imagens, analisar as provas, para ver se pode denunciar o Internacional também no âmbito desportivo. Cabe ressaltar que este é o primeiro caso do tipo aqui no futebol brasileiro. Então, embora o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul analise denunciar o clube no âmbito desportivo, denunciar o Internacional no âmbito desportivo, ainda não se sabe em quais artigos o TJD pretende denunciar o Inter. Porque, repito, é um caso inédito. É um caso muito novo no futebol brasileiro. Mas é fato, o caso Sassi está saindo somente da parte criminal, da área criminal, e agora também colocando o Inter na mira da Justiça Desportiva gaúcha. O Tribunal de Justiça Desportiva gaúcho pediu as imagens para analisar se vai denunciar ou não o Internacional. Mas vamos encerrar esse nosso bate-papo com uma ótima notícia. Isso porque o Inter atingiu hoje mais uma marca histórica. 140 mil sócios. O torcedor colorado está pegando muito junto neste ano, que promete muito devido ao elenco montado pelo Inter. Ou seja, bons reforços, expectativa de títulos de boas atuações, acabam atraindo torcedores e sócios. Marca histórica, 140 mil sócios colorados. Lembrando que o objetivo do Inter, até o final do ano, é atingir a marca de 150 mil sócios. Mas cabe ressaltar que, desde o início do ano, ou seja, nestes três meses, o Inter já ganhou mais de 18 mil sócios. Então está tudo indo muito bem. O torcedor está abraçando e acredito que, muito em breve, nós bateremos esta marca de 150 mil sócios colorados. Muito antes do final do ano, que era a perspectiva da diretoria do Internacional. Quem sabe? Quem sabe até o final do ano ali a gente já esteja batendo quase 200 mil sócios? No ritmo que estão indo as coisas, não seria nem um exagero acabar pensando nisso. 140 mil sócios do Internacional. Torcedor e time em perfeita sincronia nesse início de ano de 2024. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Eu gosto de saber o que tu, torcedor colorado, pensa. Caso Valência não possa atuar contra o Juventude na próxima segunda? E lembrando, a Lário, neste momento, também há dúvida. Isso te preocupa, torcedor colorado? Ou tu acha que o Inter vai passar pelo Juventude de qualquer maneira no estádio Beira Rio Lotado na próxima segunda-feira? Comenta por aqui, pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!